sob avaliação. Quero, inclusive, tratar sobre este tema com dois grandes especialistas, trazer aqui à nossa tela o senhor Jason Vieira, economista do Morning U, e também Otto Nogami, professor de economia do INSTER. Sejam bem-vindos. Está difícil por aqui e está difícil para a economia japonesa também, gente. Uma ótima tarde, o senhor Noto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, um prazer estar aqui, principalmente para falar de um país meio emblemático, que fica do outro lado do mundo. Boa tarde também, Jason. Jason, muito obrigado também pela participação. Prazer, aceitou esse convite aqui de última hora. Seja bem-vindo ao BMC Market, com essa conversa bastante importante sobre a economia japonesa, que está sofrendo boas mudanças neste 2024. Jason. Olá, obrigado novamente pelo convite. A economia japonesa sofrendo mudanças importantes, mudanças relevantes aí no mercado. Há dúvidas em relação a se isso é uma boa ou não coisa, dado o contexto. É uma economia muito diferente da nossa, com peculiaridades e características muito típicas dela mesmo. Então, a questão é avaliar isso agora, neste momento. Perfeito. Inclusive, eu queria trazer essa tua participação, Jason. Você sempre faz os cálculos, inclusive, que nós trazemos aqui na nossa programação, sempre às vésperas das decisões de política monetária no Brasil, sobre juros reais. Inclusive, tem isso sempre no teu dia a dia, na tua rotina, olhar para os bancos centrais mundiais e monitorar essas tomadas de decisão. Então, manter juros está dentro da expectativa que já rodava no mercado, para o mercado japonês. Há essa pressão, inclusive, a gente vê na coletiva do Kazuo Oeda que muitos jornalistas, especialistas, perguntavam sobre a desvalorização do ien. Ele dizia que não há essa relação mecânica entre desvalorização e um ritmo menor de consumo no país, entre disparada de preços, que ainda não há uma percepção de que a desvalorização do ien tenha incentivado negativamente o consumo ou os próprios preços no país. Mas se esperava, talvez, alguma alta? Da última vez que nós conversávamos, quando o banco japonês abandonou o juro negativo, você mencionava que, talvez, nós tivéssemos um ritmo menor de altas, que não se esperava uma nova alta dentro das estimativas dessa estabilidade, ou o mercado está realmente pressionando por mais? Há uma pressão, sim, do mercado, nós observamos isso, mas aquilo que nós conversamos, inclusive, sobre a reunião anterior, não há, por parte da autoridade monetária japonesa, o desejo de levar para o juro. Esse é o grande ponto. Isso porque a economia japonesa, ela trabalha de uma maneira diferente. O modo operando da economia japonesa é muito diferente daquilo que nós observamos de economias ocidentais. E a desvalorização do ien, além de ter incentivado, obviamente, uma economia exportadora, e sendo uma economia exportadora, ajuda muito a desvalorização da moeda, essa própria desvalorização, ou seja, com uma parcela da dolarização da economia japonesa, não gerou o nível de inflação que se esperava. Então, há um controle inflacionário, pode-se manter uma política bastante frouxa em termos de juros, há um incentivo, obviamente, a essa elevação de juros, não vai mudar o consumo japonês, muito pouco, dado o contexto, e ainda assim, ajuda, como já dissei agora, a questão das exportações. E também, há um ponto que pouca gente leva em relevância, mas é um ponto importante, o turismo aumentou também muito no Japão e tem incentivado a economia, não só das grandes cidades, mas como economia de cidades menores. Para ter uma noção do que aconteceu com a economia japonesa nas últimas décadas, nós tínhamos uma das maiores companhias do planeta, entre os primeiros lugares ali, entre maiores economias do planeta, e ela foi perdendo essas posições. Muito se esperava por uma inflação maior no Japão, por esse abandono da taxa de juros negativa, e o Jason disse aqui logo na apresentação que é uma mudança talvez bem-vinda, mas em momento inoportuno para a economia do Japão. Como você avalia este momento que vive a economia japonesa em relação ao que temos em todos os restantes dos principais mercados do mundo? Acho que na Ásia a gente tem uma diferença fundamental, a China precisa de inflação, está buscando crescimento, mas aqui para o Ocidente a gente vive algo bastante diferente do que na economia japonesa, gostaria de talvez uma avaliação deste momento do Japão em relação ao restante do mundo, por favor. É um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de Japão ou de qualquer outra economia do mundo, é procurar entender um pouquinho a cultura, a cultura principalmente no que diz respeito ao comportamento da sociedade. Então, o que acontece? No Japão, à medida que o governo externa essa preocupação com relação à inflação, notadamente vindo do aumento do consumo das famílias, isso faz muitas vezes com que as famílias comecem a rever os seus orçamentos, rever a sua forma de gastar dinheiro, justamente para, de alguma maneira, contribuir para essa ação do governo no combate à inflação. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns tempos atrás, algumas semanas atrás, um amigo lá no Japão, ele dizia assim, eu perguntei a ele, como é que está a nova situação econômica e tudo mais? Ele falou, é, está um pouco complexa, as coisas estão mudando, há uma preocupação do governo com relação à elevação dos preços. Então, o que eu estou fazendo agora? É revendo o meu orçamento. Então, a gente percebe que há um movimento da sociedade no sentido de, de alguma maneira, vamos colocar assim, ajudar o governo a manter os preços estabilizados. Bom, o que acontece? Vamos colocar mais ou menos de uns 5, 6 anos para cá, uma coisa que a gente tem percebido é uma expansão relativamente forte do setor de serviços. E isso significa o quê? Significa que você está aumentando a empregabilidade, consequentemente, há um aumento na demanda no mercado de trabalho, o que faz com que os salários comecem a aumentar. Então, algumas análises, feitas por alguns economistas japoneses, estão indicando, estão sinalizando alguma coisa nessa direção. Então, à medida que você tem essa injeção de mais recursos no mercado e, consequentemente, maior demanda, isso é que está levando os preços a esse patamar de 2,7%. Agora, em termos de política monetária, especificamente falando, essa ação da autoridade monetária no sentido de elevar a taxa de juros é exatamente no sentido de, na verdade, não é procurando uma solução, e sim a uma sinalização ao mercado de que, à medida que os dados contrariam um pouco o desejo da autoridade monetária, ele poderá mexer na taxa de juros. Porque a gente sabe muito bem um décimo de ponto percentual é praticamente nada, principalmente quando a gente fala em taxa de juros de longo prazo, que é o que afeta mais diretamente as famílias japonesas no que diz respeito à aquisição da sua casa própria. Então, esse é o cenário que a gente está percebendo hoje e, certamente, num compasso de espera muito grande para ver, conforme eu comentei logo no início, verificar qual vai ser a reação da sociedade. Dessas diferenças. Conversamos no Brasil sobre cortes de 50 pontos base, 0,5 ponto percentual. Conversamos no Japão sobre 0,1. 1 ponto base, 0,1 ponto percentual. Então, é muito baixo. E ontem, na Argentina, a taxa foi cortada em 10 pontos percentuais. Então, acho que eu nem... Vou ter que fazer uma conta aqui. Saiu de 70% para 60%. Então, temos esses patamares bem distantes de política monetária para a gente saber que... Para a gente colocar na cabeça justamente que não é uma receita de bolo, não há algo uniforme que pode ser aplicado para todas as economias do mundo. Cada uma tem as suas especificações, as suas distinções. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, em especial, e, claro, em estes países latino-americanos, como é o caso da Argentina, que vivia até a última reunião 70% de taxa de juros e, agora, 60%. É muita distância. Jason, olhando para um horizonte um pouco mais próximo, a gente fala sobre essa pressão do mercado. Você acha que o governo pode, talvez, interferir, não propriamente dito, com as taxas de juros, mas sim com a política de recompra de títulos? Afinal, também é um mecanismo utilizado pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, em específico, para, talvez, acalmar um pouco os ânimos do mercado. Como é que você vê essa relação e quais os mecanismos que o Banco Central já poderia utilizar e o Tesouro Nacional também para acalmar um pouco os ânimos deste mercado que clama por mais juros, afinal, nós temos essa desvalorização histórica para a moeda japonesa? Eles mantêm o YCC, o ICC, o Yield Care Control. É um processo, obviamente, para evitar a utilização da política monetária de maneira, como nós estamos, direta. Isso é um instrumento importante que o Banco Central japonês adotou, o Banco do Japão adotou já há algum tempo, mas essa pressão de mercado, muitas vezes, o governo não pode ceder essa pressão de mercado. O mercado, a gente sabe aqui no Brasil que o mercado pressiona, muitas vezes, quando ele quer uma certa taxa. Nos Estados Unidos, também, está se pressionando há muito tempo com o corte de juros e o Federal Reserve tem se mostrado mais resiliente. E, ao mesmo tempo, quando você olha o governador do Banco Central japonês colocando que existe, sim, uma questão da meta, de se atingir a meta de juros, de inflação. E, ao atingir essa meta de inflação, um dos movimentos mais importantes que se teria era entender que isso pode levar a um aquecimento da economia, apesar exatamente desse processo de desvalorização da moeda, não se vê ainda uma vontade por parte da autoridade monetária ceder as pressões de mercado. Então, o contexto ainda ajuda, obviamente, porque o governo, lembrando o seguinte, o Banco Central japonês tem uma peculiaridade, ele não compra só títulos, ele não tem só emissão por parte do tesouro, ele também compra produtos privados, ou seja, compra ações de empresas, compra um monte de coisa. A carteira do Banco do Japão é muito diferente de outros bancos centrais do mundo. E, dado o contexto atual da economia japonesa, é difícil entender por que ceder a esses padrões agora, por quê? Para seguir a um movimento internacional, qual que é o movimento internacional? Porque nós estamos indo para um movimento de corte de juros, que nós nos antecipamos, nós já estamos chegando no fim do nosso corte de juros. Nos Estados Unidos, eles nem começaram o corte de juros ainda. A Europa está prometendo uma sequência muito forte de corte de juros, mas ainda não aconteceu da maneira como se imaginava. Existem inflações no mundo que não permitem esse corte de juros, ao mesmo tempo em que a inflação japonesa não demanda tal elevação de juros. Então, como você citou agora há pouco, a peculiaridade de cada um desses países, essas peculiaridades são importantes no tratamento das decisões de política monetária. Então, os formuladores de política monetária, eles têm que tomar cuidado exatamente primariamente com as particularidades e peculiaridades dos seus países, de como é o comportamento das suas economias e imaginando-se assim, temos de comportamento macroeconômico, a economia japonesa, a economia chinesa, a economia sul-coreana, elas se comportam completamente diferente das economias centrais, que são Estados Unidos, zona do euro, e também se completam completamente diferente das economias em desenvolvimento, como o Brasil e outros países ali também conhecidos como os BRICS. Perfeito. Você mencionava esse retorno do potencial de o Japão ser um país exportador, esses ganhos com exportação por conta da moeda desvalorizada. Nós tivemos uma mudança bastante importante nessas últimas décadas, essa transferência, talvez, de carimbo, de exportador da Ásia, do Japão para a China. A gente tinha o Japão muito forte no setor automotivo e agora parece que a China já dá um passo à frente com as principais montadoras do planeta, inclusive, fornecendo produtos a mercados emergentes, a mercados desenvolvidos. Há também essa migração do polo tecnológico de desenvolvimento também para o mercado chinês. Então, você tem essa mudança, é importante que o Japão, talvez, ele retome esse potencial exportador, esse potencial de fabricar produtos tecnológicos ou outros produtos em território nacional. Como é que você vê essa questão, por favor, Odison? Eu acho que o movimento importante é se observar sobre o Japão. O Japão, ele ultrapassou já algumas fases. Isso é importante se deixar muito claro. Nós seguimos a sequência, que eu cito aqui algumas vezes, a sequência asiática. O Japão começou lá atrás com a reconstrução na década de 1950, junto com o plano Marshall nos Estados Unidos. ele se tornou um fabricante de produtos de baixo valor agregado e mais de fabricação em massa. Isso tinha um passivo trabalhista, isso tinha um passivo ambiental. Depois o Japão começou a sofisticar sua própria produção. Em 30 anos, o Japão saiu de um produtor de produtos de baixa qualidade. Meu pai citava muito o tal do radinho japonês que quebrava muito, que era um produto de baixa qualidade. Isso começou a se transformar a partir dos anos 1970. O Japão começou a agregar valor naquilo que fazia. Os primeiros carros a adotarem tecnologias, transistros, chips, foram os carros japoneses. Na década de 1980, o Japão comprou o mundo inteiro e aí, a partir das décadas de 1990, ele começou a se estabilizar. Essa estabilização significa que o Japão ainda é um exportador porque o Japão, primeiro, boa parte das plantas japonesas não estão em território japonês. Por exemplo, parte delas estão em território americano, parte delas estão em território sul-americano. Mas ainda, os recursos financeiros continuam voltando ao Japão. O Japão é um grande produtor de tecnologia de ponta. E isso é um ponto excessivamente importante. Nós lembrávamos o evento de Fukushima. Naquele momento, quando nós tivemos a região ali, que era importante fabricante de chips, de criação de chips, ali, o mundo ficou quase que parado. E Taiwan não conseguiu substituir o Japão ainda, a China não conseguiu substituir o Japão ainda. E o que diferencia esses países ainda em relação ao Japão é a qualidade. Isso é um ponto também muito relevante. Então, o Japão, ele continua tendo uma relevância como exportação. Ele demanda muito ainda uma moeda que, de certa maneira, ajude a sua balança comercial, mas também a sua balança de pagamentos. Porque ele recebe, por exemplo, lucros, dividendos, de empresas instaladas nos Estados Unidos, na Europa, e que são empresas japonesas. Então, só lembrar que há participação de grandes empresas japonesas no entretenimento nos Estados Unidos, os carros mais vendidos nos Estados Unidos são carros japoneses. Então, isso é um ponto muito relevante. Ou seja, mudou aquela característica de você ter um parque fabril dentro do Japão. Isso reduziu bastante, isso até concordo. Mas que o Japão ainda continua sendo um dos principais fornecedores de tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, continua tendo um potencial até pelo seu balanço de pagamento, de que uma desvalorização seja favorável a ele, isso continua. Perfeito. Inclusive, quero até levantar essa questão. Se não me engano, o veículo mais vendido há uma década, aí eu vou puxar essa inflamação da memória, é um veículo japonês, não vou jogar a marca aqui para cima, mas sim, é um veículo japonês, um veículo de passeio muito forte no mercado internacional. A tecnologia japonesa é sempre aliada à qualidade, pelo menos nessas últimas duas décadas. O Otto, essa estabilidade que o Jason mencionava, a estabilidade da economia japonesa, é um problema para o país? Porque a gente sempre, a gente olha, por exemplo, a quesita o Brasil, a gente olha muito aqui para o crescimento do PIB e menos para o crescimento de PIB per capita, o que seria, teoricamente, um pouco mais importante para a convivência aqui no Brasil. A gente olha para a China, sempre busca por números absurdos, 5% de crescimento, 5,2%, 4%, 3%, quando a gente fala que vai crescer menos na China, de 5%, já se torna um problema nos mercados mundiais. Olhando para o Japão, estabilização é necessariamente um problema que vivemos nas últimas décadas? Como é que a gente tem esse comportamental da economia e da população, da sociedade japonesa, em relação ao crescimento da economia, por favor? Aquilo que o Jason comentou, na década de 80, a gente tinha o Japão como sendo a futura grande economia mundial. Só que o que acontece? Dada a limitação territorial, essa expansão, ela chegou ao esgotamento. Então, tanto é que para continuar a crescer, ela teve que colocar parte da sua produção para fora do país, porque o modelo é o modelo que está esgotado. Agora, uma coisa que ajudou muito em termos de política econômica é que, curiosamente, a população também caiu. Então, de uma base de 132 milhões de habitantes na década de 80, hoje nós estamos em torno de 127 milhões. Então, aquilo que seria um grande problema aqui no lado ocidental, notadamente no que diz respeito ao desemprego, lá no Japão não acontece. Então, isso reflete uma mudança de comportamento da sociedade, mostra ou evidencia alguns dilemas que a economia japonesa passa a ter que enfrentar hoje. Então, essa, vamos colocar assim, essa saída da produção do território japonês, ela foi muito importante. Tanto é que, à medida que a gente percorre a região periférica do Japão, a gente observa realmente a presença do investimento japonês nessas economias, principalmente no sudeste asiático. Então, essa tende a ser uma tendência. Como o Jason também comentou, grande parte da indústria automobilística, por exemplo, está fora do território japonês. Então, isso é bom para a economia japonesa no que diz respeito ao retorno do capital investido em outras economias. Agora, a questão da desvalorização, especificamente falando da moeda japonesa, a gente não pode esquecer que isso daí tem um lado interessante. Que lado interessante é esse? Notadamente, o Japão perdeu espaço no mercado mundial, principalmente pelo preço do produto chinesa. Então, à medida que você tem a desvalorização, o produto japonês agora, que é produzido dentro do território japonês, ele passa a ser competitivo o preço. Então, isso poderá trazer um reflexo positivo da economia, aliviando o tempo do produto central na gestão ou na condução da política de juros. Então, é uma questão de nós estarmos atentos, acompanharmos as estatísticas, as correlações, principalmente, para verificar se a economia japonesa ela terá condições de se acomodar em função desse novo cenário. Grandes conclusões aqui para a nossa conversa. Nós temos o que deve ser acompanhado a partir de agora, talvez, o autor. A gente estava pensando em política monetária, essa questão da desvalorização do IEM, quais as grandes preocupações ou grandes pontos de atenção daqui para frente sobre o investidor que está nos assistindo, nos acompanhando, ter em mente a que fatores prestar atenção nos próximos meses, por favor, ou até num prazo um pouco mais longo, no próximo ano, nos próximos dois, cinco anos, quais os fatores que você gostaria de acompanhar nesses próximos períodos, por favor? É, basicamente são dois, as duas são as maiores preocupações, o comportamento da pauta de exportações, vis-a-vis a pauta de importações, porque não podemos esquecer, o Japão depende da importação para poder movimentar a sua indústria e um aspecto importante também é exatamente como a autoridade monetária irá conduzir a liquidez monetária da economia, por quê? Porque a gente sabe, muito bem, isso dentro da teoria macroeconômica, que à medida que você eleva a taxa de juros, por menor que seja, você tem que retirar a moeda de circulação, então essa é uma relação direta que existe, você reduz a taxa de juros, você injeta mais liquidez, à medida que você promove uma elevação da taxa de juros, você tira a moeda de circulação. E o Eda Sam, o Eda Sam, como se fala no Japão, nessa decisão tomada nessa sexta-feira, é de que o Banco Central japonês, num primeiro momento, não tem a ideia de interromper ou promover essa compra de papéis justamente para poder dar liquidez, ou no sentido contrário, vender esses papéis justamente para tirar a moeda de circulação. Então, essas são as duas sinalizações importantes. E à medida do possível, lógico, eu acho que a melhor ferramenta para a gente poder ter uma percepção de médio e longo prazo é acompanhar o balanço de pagamentos, sem dúvida alguma. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Agradeço mensalmente pela conversa, pelas atualizações, pelos esclarecimentos. A gente está aqui para tirar dúvidas e, claro, esclarecer essa relação entre autoridade monetária, economia do país e essas perspectivas para a economia do Japão. Bons pontos, bons fatores para serem acompanhados. Quem está aqui nos assistindo vai anotar na caderneta. Seja sempre bem-vindo ao programa. Uma ótima tarde ao senhor. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Maravilha. Jason, também agradeço a participação, participando aqui com a gente, atendendo a um convite de última hora. Muito obrigado por participar desta conversa. Como vai ser bastante interessante para esclarecer alguns pontos da economia japonesa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima e obrigado também ao professor pela entrevista. Maravilha. Me agradeço. Obrigado.